Figuez internal da TV Teixeira, do blog Aurea Agora, hoje com o Léo do Imprensadinho, Imprensadinho Fast Food. É importante quando se marca a presença, um festival como esse, porque é abertura para novos caminhos, né? Com certeza, o Imprensadinho Fast Food gosta sempre de inovar, né? É uma proposta nossa, nova agora, participar do festival e vir com novos lançamentos, né? Esse ano a gente já vai participar com sobremesa também, que já é um know-how que nós já estamos dominando, para poder mostrar para o pessoal essa cultura italiana, uma cultura nordestina também, que nós vamos ter essa mistura. E que faz uma mistura totalmente diversificada, né? Com certeza, e fomentar também, né? Agricultura familiar, a nossa região, o nosso tempero e com essa dedicação aí, o tema, né? Itália. Tá aí, Imprensadinho Fast Food presente nessa gastronomia no 4º Festival Gastronômio Teixeira de Freitas. Léo, muito obrigado, os internautas, o seu recado. Muito obrigado, nós já fomos campeão aí do 1º Festival Gastronômico, estamos preparando para você com todo carinho nosso lanche e nossa sobremesa. Vem que 2017 vai ser top. Ok, muito obrigado. Segue pela TV Teixeira, o blog A Hora é Agora.